O Simples Nacional é um regime de arrecadação que unifica a cobrança de oito impostos federais, estaduais e municipais para micro e pequenas empresas, com receita bruta anual de até 3 milhões e 600 mil reais. As alíquotas variam de 16,93% a 22,45%. Desde 2006, quando foi criada a tributação menos burocrática, permitiu que mais de 8 milhões de empresários entrassem no mercado formal. Pelas regras em vigor, profissionais liberais não podem aderir ao Simples Nacional. Mas um projeto de lei em análise no Senado estende o benefício, por exemplo, a médicos, arquitetos e advogados. Os benefícios são muito grandes, tanto no sentido de simplificar a vida das pequenas empresas, quanto o de aumentar a abrangência da lei em relação a alguns segmentos que antes não eram beneficiados pelo Super Simples, pelo Simples Nacional, e agora passam a ser. A medida deve atrair mais 2 milhões de micro e pequenos empresários para o Simples Nacional. Um deles é o advogado trabalhista Jomar Moreno, sócio de um escritório de advocacia em Brasília. Isso é positivo porque isso facilita a vida do contribuinte, propicia a possibilidade das pequenas e médias empresas crescerem, contratar mais gente. Este contabilista elogia a iniciativa, mas defende uma redução da alíquota para atrair ainda mais empresários para o mercado formal. A gente tem que diminuir mais as alíquotas, a gente tem uma carga tributária muito alta. Na medida que a gente tem mais pessoas, empresas contribuindo, a gente consegue diminuir carga tributária.